Sucesso do Túlio Milionário Toda hora é hora Mas eu vim lá do interior Onde o sistema é antigo Pra beber é centro escuro Comigo é sem moído E vaqueiro raiz Bebe cachaça na bota Bebe tudo o que tiver Toda hora é hora Tira a bota do pé E completa com cachaça Cadê o grito de quem vai encher a cara? Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro gosta Cachaça na bota Cachaça na bota Bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro gosta Cachaça na bota Cachaça na bota Bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro gosta Cachaça na bota Cachaça na bota Bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro gosta Cachaça na bota Cachaça na bota Ô Vinícius de Rugações Pirata CD Mas eu vim lá do interior, onde o sistema é antigo Pra beber é sem frescura, comigo é sem moído Vagueiro raiz, bebe cachaça na bota Bebe tudo que tiver, toda hora é hora Mas eu vim lá do interior, onde o sistema é antigo Pra beber é sem frescura, comigo é sem moído Vagueiro raiz, bebe cachaça na bota Bebe tudo que tiver, toda hora é hora Tira a bota do pé, completa com cachaça Cadê o grito de quem vai encher a cara? Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro goza Cachaça na bota, cachaça na bota Bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro goza Cachaça na bota, cachaça na bota Bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro goza Cachaça na bota, cachaça na bota Bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro goza Cachaça na bota, cachaça na bota Loéz e Potes Cachaça na bota, cachaça na bota, cachaça na bota Cachaça na bota, cachaça na bota, cachaça na bota Obrigado.